Tudo bem, pessoal? O vídeo de hoje é sobre a relação entre os níveis séricos de vitamina D e o risco de câncer de mama. Por quê? Porque teve um estudo agora publicado pela Universidade da Califórnia que vem ajudar bastante para exemplificar essa questão, tá? Então, basicamente, uma explicação breve sobre a vitamina D. A vitamina D, na verdade, é um hormônio esteroide. É um hormônio que atua em 10% do nosso genoma, tá? Então, ou seja, muitos dos nossos genes são ativados ou não mediante a atuação da vitamina D. Então, são vários os sistemas que ela atua. Por exemplo, no sistema imunológico, por exemplo, ali na formação óssea, a partir da atuação do osteoblasto, tá bom? Então, assim, a complexidade dessa vitamina é muito grande, tá? Bom, o estudo foi feito com 5.038 mulheres de 55 anos ou mais pela Universidade da Califórnia. O autor é o Cedric Garland. Depois, eu vou estar deixando o estudo aqui na descrição para dar uma aprofundada maior quem se interessar, tá? Bom, o estudo, ele mostrou que as pessoas que têm menos de 20 nanogramas por ml no sangue, em comparação àquelas que têm mais de 60 nanogramas por ml no sangue, têm 5 vezes mais risco de câncer de mama. As mulheres têm menos que 20 nanogramas por ml, que é uma quantidade considerada baixa por qualquer sociedade internacional e tal, tá? Basicamente, o autor, ele conclui, entre outras conclusões, ele fala que para você atingir esse nível, você necessitaria de uma suplementação por dia de vitamina D entre 4 a 6 mil UI dia, juntamente com a exposição solar com roupas de banho, tá? O mais importante, né, para ilustrar essa questão da vitamina D, que está muito em discussão ainda, sem muitos estudos mostrando diferença, alguns estudos mostrando o contrário, o interessante é que você, junto com o seu médico, decida isso, faça a dosagem da vitamina D, e principalmente se você tiver níveis baixos, abaixo de 30, abaixo de 20, faça, de fato, a reposição e controle os níveis de reposição, tá? Esse é um estudo mais exemplificando, que tem algumas coisas já na literatura médica que estão demonstrando o benefício de doses mais altas de vitamina D no sangue, tá? Então, doses acima do padrão usual que se recomenda. Então, doses de 60 nanogramas, alguns estudos já mostram o benefício de terem essa dosagem em relação à proteção, nesse caso, do câncer de mama em mulheres de 55 anos ou mais, tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro, curta o vídeo, se inscreva no canal, veja o estudo e até a próxima!